Na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, o coordenador de endemias aqui do município, o Alcides Ferreira, ele usou a tribuna do Legislativo para falar sobre um projeto de encolheramento dos cães aqui de Três Lagoas. Esse é um projeto que será executado em parceria com o Ministério da Saúde, diante da quantidade de casos de leishmaniose. O coordenador de endemias apresentou dados sobre o projeto que prevê a colocação de coleiras em cães. Apresentaram o projeto de leishmaniose, o de encolheramento, que vai ser implantado a parte efetiva, que é a colocação das coleiras a partir do dia 15, agora nas três áreas pré-definidas, que é o Santa Júlia, uma parte do Vila Alegre e Santa Rita, mostrando para os vereadores como vai ser feito o projeto, como que ele foi delineado e qual que era a finalidade. Além de Três Lagoas, outros municípios do estado serão contemplados com esse projeto, que será custeado pelo Ministério da Saúde. A parte das coleiras, sim. O Ministério da Saúde tem feito esse projeto já em 132 municípios, e Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, Corumbai e Campo Grande se inscreveram para o projeto, e estão recebendo a coleira. A coleira é doada pelo Ministério da Saúde, a parte do município é a questão da operacionalização. Durante a sessão desta terça-feira, o coordenador de endemias explicou aos vereadores de Três Lagoas como vai funcionar o processo de encolheramento dos animais. Inicialmente, de acordo com o coordenador de endemias, terá início nos bairros com maior incidência, com maior número de animais, com a lei estimaniose. Usamos os critérios, os casos humanos dos últimos cinco anos, os casos caninos e a questão econômica. Esses critérios delinearam três áreas. A região do Santa Júlia, uma parte da Vila Alegre e o bairro Santa Rita serão as três áreas que vão receber as coleiras. Esse projeto é um projeto de quatro anos, com trocas a cada seis meses. Do início do ano até agora, de acordo com o coordenador de endemias, Três Lagoas registrou 11 casos confirmados de leite maniose em um ano. Três casos também estão em investigação e nenhum óbito foi registrado. Em animais, segundo o coordenador, existem casos em praticamente toda a cidade. Nós temos um grande número de animais em quase toda a cidade positivo para leite maniose. São os casos que passam pelo CCZ ou que recebem a solicitação e o CCZ vai até o local e faz a coleta. Então nós temos bastantes animais com leite maniose nessas áreas principalmente. Alcides destaca a importância de se combater a doença em cães. Essa doença não passa do cão para outro cão, não passa do cão para o ser humano, não precisa da picada do vetor, do flebotomínio. Então por isso que a gente vai fazer a proteção do animal. Essa coleira é impregnada com a deltametrina, 4%. Ela repele que o inseto se infecte no cão. E aí mesmo que ele picar o ser humano, ele não vai estar infectado e não vai transmitir a doença. Essa é a intenção da utilização dessa ferramenta. Qual é o valor de cada coleira? Para a gente, ela chega como doação, nós não temos um valor. No comércio ela é um pouco mais cara, como estamos recebendo ela gratuita. A população não vai ter custo nenhum, não vai ter nenhum custo durante esse projeto. Protege? Protege realmente. A partir de 15 a 20 dias após a utilização da coleira no animal, se você não fizer a retirada dele, ele começa a cobrir toda a área do animal e aí ele repele o mosquito não tendo mais o contato e aí o mosquito não se infecta mais.